Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E abrimos esta semana com o regresso de Pedro Passos Coelho, viva Anácia Lopes. Viva Ruben. Que nesta segunda-feira foi apresentar um livro... Bem, já vamos falar sobre ele, vamos ouvir. Nós temos, dizia eu, portanto, de salvaguardar esta capacidade para nos podermos entender. Eu sei que, por vezes, no plano, sobretudo da política, há uma intenção que é grandemente simbólica de usar uma certa linguagem deliberadamente para nos desentendermos ou nos fazermos desentendidos. Acho que nós devemos tratar as pessoas com inteligência e deixá-las decidir. E quando elas decidem, devemos respeitar as suas escolhas e as suas decisões. Sabendo que cada um tem a sua fatia, a sua parte, o seu argumento, se for genuíno, é relevante e deve ser confrontado com os outros. Bem, este som, Ana, remete-nos a um acordo, aliás, ele não fala diretamente nem sobre o Chega, sobre o Luís Montenegro ou sobre o André Ventura. Ele apenas diz que, de certa forma, Passos Coelho é favorável a estes acordos entre a direita democrática e a extrema-direita. Passos Coelho aparece nesta segunda-feira... Diz que é democrática. Também diz que é democrática. Sim, sim, exatamente. Passos Coelho aparece nesta segunda-feira na posição de apresentar um livro hiper-conservador e a mostrar-se favorável a estas pontos com o Chega. O que é que se passa com o antigo primeiro-ministro, Ana? Há aqui alguma coisa que não é nova, que é as pontos com o Chega. Passos Coelho sempre defendeu as pontos com o Chega e sempre, aliás, aquela frase do Chega é um Partido Democrático foi dita por Passos Coelho há algum tempo. André Ventura é um produto dele, foi ele quase que o criou, portanto, foi candidato a Loures, foi a primeira pessoa que lhe deu um cargo político. Provavelmente, se ele tivesse retirado o apoio a André Ventura quando era candidato do PSD a Loures, provavelmente não teríamos André Ventura com a força que tem hoje. Mas o que é certo é que o PSD o apoiou nessa fase inicial. Exatamente. Quando André Ventura começa com aquele racismo contra a comunidade cigana em Loures, o CDS retira o apoio e o PSD de Passos Coelho não. Portanto, é aí que nasce André Ventura. Portanto, esta proximidade. Agora, aliás, no final da sessão, André Ventura veio dizer, veio saudar a aproximação de Pedro Passos Coelho às exposições do Chega, que é aquela famosa ideologia de género que ninguém sabe o que é. Pelo menos que a direita gosta de usar, ou a direita populista gosta de chamar ideologia de género. É uma coisa que ainda estamos para saber o que é. Mas, pelos vistos, Pedro Passos Coelho sabe, ou pelo menos acha que sabe, porque fez um discurso de um conservadorismo que fez André Ventura rever-se totalmente nele. E ter dito uma coisa nova, que foi que poderia ser um candidato presidencial apoiado pelo Chega. E acho que este vai ser o próximo passo. É que se Pedro Passos Coelho não for líder do PSD, era suposto que, enfim, se Meltonegro fosse derrubado na sequência das europeias, Pedro Passos Coelho se seguisse, era este o cenário. Estaríamos a dois meses agora, precisamente. Estaríamos a dois meses. Agora, enfim, não é suposto que Montenegro, que acabou de formar a governo, seja derrubado nas europeias, qualquer que seja o resultado que venha a ter. E Pedro Passos Coelho é muito provável apanhar-se a candidato presidencial. E já tem o apoio do Chega. Já está garantido. E vai ter, já está absolutamente garantido o apoio do Chega. É incrível porque Pedro Passos, eu conheci Pedro Passos Coelho, quando o Pedro Passos Coelho era líder da JST, e ele, de facto, era um líder completamente liberal nos costumes. Totalmente liberal nos costumes. Não tinha nada a ver com esta... Podia estar hoje numa iniciativa liberal, por exemplo, não é? Portanto, muito aberto a esse aspecto dos costumes. E a mudança foi-se dando aos poucos. Não foi, quer dizer, dizer que ele mudou agora por causa do Chega, eu também não vou nessa. Mas eu lembro que em 2010 fiz-lhe uma entrevista para o Jornal onde eu trabalhava na altura, que era o I. Ele, na altura, era candidato à liderança do PSD. E ele disse, quando confrontado com a questão da adoção por casais gay, ele disse que não achava que a homossexualidade ou a heterossexualidade fossem critério para a adoção. Mas tinha outras coisas. Tinha a avaliar a estabilidade emocional, a maturidade, a questão financeira. Portanto, ele até chegou a achar que aprovar a lei do casamento entre pessoas do mesmo sexo sem ter a adoção, que era inconstitucional. Portanto, entre este Pedro Passos Coelho... E o que em 2024 apresenta livros que falam da desconstrução da família tradicional, do direito à resistência face à transformação do aborto e da eutanásia em direitos. Enfim, coisas deste género. É muito chocante para quem conheceu o outro Pedro Passos Coelho. Aliás, o Pedro Passos Coelho no seu discurso hoje fala da sovietização da escola por causa da disciplina da cidadania. Não estou a ver onde é que ele está a descobrir a sovietização da escola. E o que é a sovietização da escola? Isto é um discurso totalmente alinhado com as posições do Chega. Não é com as posições do PSD, de modo nenhum. E é uma... Ele já tinha tomado uma posição contra a eutanásia, sendo que o PSD está dividido nessa questão, mas o Montenegro veio dizer logo que não se revia na posição de Pedro Passos Coelho. Mas agora, esta chegada... Isto quase pareceu, de facto, uma pré-candidatura presidencial com o apoio do Chega e dos setores mais conservadores da sociedade. Tanto a toda a linguagem, aquela... Já me chamaram muitas vezes fascista. Por acaso, não. Não chamaram muitas vezes fascista. Ou se lhe chamaram fascista foi por causa das políticas da Troika. E quem lhe chamou fascista foi naquela linguagem que a esquerda às vezes tem de facilitar. Pronto, quem é a direita é fascista. Aquela coisa. Agora, ele foi criticado... Sim, a generalização exagerada. Exatamente. Ele foi criticado por causa das políticas da Troika. Agora, por causa dos costumes, a este nível... Quer dizer, aquele livro... É evidente que aquele livro tem contribuições de personagens muito diferentes. Manoel e Anas. Guilherme Oliveira Martins foi ministro do governo Guterres. Mas tem João César das Neves a dizer que as mulheres nunca foram exploradas porque nunca se fossem, se iam se queixado. Quer dizer, isto é um... Isto é um mundo que já não existe. É um mundo... Nós às vezes até pensamos que... Será que esta personagem, João César das Neves, existe ou é um robô? Ou é um bocado de inteligência artificial que está a falar? Ou é ele que está a brincar connosco dizendo estas coisas? Porque se quer divertir achando que será o único no pedaço é que nem André Ventura tem este discurso. Vamos lá ver. Não cheguei a esse ponto. Pelo menos ainda não ouvi dizer isso. Aquele livro tem coisas, de facto, de ultraconservadorismo. Os setores mais retrógrados da sociedade portuguesa. E para a escolha já se percebeu que... Fez questão de se ligar a ele. Fez questão de se ligar a eles. Não são todos do Chega, sem dúvida nenhuma. Sempre houve estes setores conservadores no CDS. Aliás, muitos destes setores conservadores que agora votaram o Chega votavam antigamente no CDS, no PSD. E é essa direita toda, incluindo a Ultramontana, porque o PSD hoje é um partido muito mais liberal que também era em 2000, quando Pedro Passos Coelho era um grande liberal fraturante. Ele lutou contra o Partido Conservador e agora quer voltar a tornar mais conservador o partido que ele lutou. Isto é interessante. Isto não deixa de ser uma mudança. Agora já sabemos que tem o apoio do Chega para os presidenciais e depois a seguir vamos ver. Vão ser umas eleições presidenciais muito, muito interessantes. Ainda não sabemos quem é que se vai apresentar. Também como candidato da esquerda, não é? Mas sabemos também que Marcos Mendes na área da direita, na área do centro direita do PSD, também já manifestou disponibilidade. Já foi muito claro em um dos seus programas na SIC. A carreira política dos presidentes constrói só domingo à noite. Portanto, já sabemos já sabemos quem é que anda na corrida nesta altura, Ana. Exatamente. Um beijinho. Um beijinho. Olha, vamos lá ver se António Costa não aparece também a comentar ao domingo à noite. Acho que a RTP tem o canal livre ainda, não é? Portanto... Eu ouvi dizer que se estava a negociar com algumas televisões. Ele próprio falou de... que ainda não era comentador. Uma expressão assim equivocada. Vamos ver. Vamos ver. Mas isto é... Para já vai comentando as coisas no Twitter. Já temos uma conta nova para seguir. Beijinho até amanhã. Beijinho. Beijinho até amanhã. Primeiro que tudo, todas as manhãs... Eu sou o Ruben Martins. P24. Eu sou Inês Rocha e este é o P24. No dia em que faz cinco anos surge renovado, com novas vozes, Manuel Carvalho e Amílcar Correia. Eu sou o Manuel Carvalho. Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Estreia a 9 de abril. No público e nas aplicações de podcast. P24. O seu dia começa aqui. O Soundbytes é um programa de Ana Salopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido. O público A música... O público era muito simplified, era muito grande. A música... A música...